Animais pré-históricos que sobreviveriam no Brasil hoje Onça mesembrina Essa foi uma subespécie de onça gigante do Pleistoceno, mais robustas que as onças atuais A competição com lobos e dentes de sabres fez dessa onça uma especialista entre os arbustos Seus fósseis foram encontrados no Piauí Ave do Terror Parafissornis foi um predador bípede de quase 3 metros Os movimentos de caça hoje causariam espantos Mas assim como as seriemas, essas aves habitariam ambientes secos e semiabertos como o Nordeste Caçando a maioria das criaturas de pequeno porte Megatério Essa besta gigante do Pleistoceno Eram criaturas pacíficas que passavam um dia se alimentando Acostumados com florestas densas Teria êxito em regiões de ombrófilas densas Em meio a árvores de 50 metros seria o lar ideal para o Megatério Titanoboa Titanoboa viveu em temperaturas de até 5 graus mais quente Provavelmente seria menor, mas não há dúvidas que encontrariam lar na selva amazônica Escondida nas áreas mais quentes Esperando a oportunidade de se alimentar Aliás 2 graus mais quente A Main tenth cuIDou Carada das criaturas de pequeno porte Eram criaturas